Fala pessoal, eu vou estar publicando esse vídeo novamente sobre aquela caixa aqui. Esse final de semana eu fui no stand, publiquei o vídeo comprando essa caixa. Eu estou com ela de novo porque eu não usei a munição. Eu já tinha levado mais de 300 tiros, então está aqui. Eu não tinha por que comprar essa munição. Eu comprei por dois motivos. Um, para mostrar para vocês, burocracia zero. Vocês viram, dei o cartão de débito na hora, a pessoa me entregou. Não pegou nem meu documento. Como eu já falei, aqui nos Estados Unidos é mais burocrático eu comprar uma garrafa de cerveja, que eles pedem o meu documento, do que munição. Para vocês terem uma ideia. E outro, pelo valor. Aqui, R$29,00. Eu estou gravando esse vídeo porque o lote 2013, justamente por causa disso aqui. Eu recebi duas mensagens ontem. Eu publiquei, se não me engano, sábado à noite ou domingo. Não me lembro agora o vídeo, mas foi ontem, antes de ontem. Porque hoje é segunda-feira, dia 4 de abril de 2022. E eu recebi duas mensagens de seguidores. O pessoal questionando. Ah, que é um vídeo antigo por causa do lote 2013. Não é um vídeo antigo, tá? Como eu falei, eu publiquei dois dias atrás. Hoje é dia 4 de abril de 2022. Está aqui, estou abrindo a caixa. Deixa eu fechar ela aqui. A mesma caixa, vocês podem olhar. A mesma caixa do vídeo e a munição aqui dentro. Tá? Então, não é um vídeo antigo. Não é mesmo. Realmente, eu não sei por que uma munição dessa aí, a CBC, vende muito caro. Não é imposto, tá pessoal? Não é. Se eu pegar esse valor aqui e colocar vezes 5. Vamos colocar, convertendo o dólar, 5. E arredondar para 30. Porque no meu extrato bancário, essa munição eu paguei 30 dólares e pouquinho por causa do imposto. Foi 1 dólar, 1 dólar e 50 mais ou menos de imposto apenas, tá? Então, se eu pegar esse valor, 30 dólares, multiplicar 25, 150 reais. Essa mesma caixa, acredito eu, está sendo comercializada aí no Brasil por mais de 600 reais. Então, não é imposto, tá pessoal? É preço abusivo mesmo. É preço abusivo. Não é imposto. Está aqui, ó. A caixa. Tá bom, pessoal? Valeu e até o próximo.